Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para falar da Santos Brasil, um ativo bem interessante que está sempre no radar, a operação de logística portuária faz operação de portos, o TECOM Santos, o Vila Conde e o Imbituba ali, como operações principais. Para entendimento da dinâmica da operação, importação versus exportação, como isso afeta a operação, o vídeo do quarto trimestre de 2018 está aqui embaixo, a dinâmica não muda, então não tem por que ficar reatualizando aquilo. Para entendimento dos movimentos mais recentes, o vídeo do primeiro trimestre de 2020 em diante, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem já conhece a operação em um momento muito positivo, a questão aqui é custo de oportunidade, a gente começa a ver um aperto no preço pela atenção política, como a gente pode ver na tela, que começa que esse preço esse que se aproximando dos R$5 começa a interessar muito, extremamente, sempre levando em consideração a trajetória do dólar, dado que isso afeta a competitividade das importações, o que afeta diretamente a operação aqui, a rentabilidade, não a sobrevivência ou não da operação, mas a rentabilidade e o quão positiva a operação fica. A última operação fechada que a gente teve aqui no ativo, está descrita com gráfico e tudo no vídeo do segundo trimestre de 2022, está basicamente entre setembro de 2020 e maio de 2021, 61% de ganho dos R$4,95 aos R$8,00, está justamente naquela época do follow-on. A gente tem indicadores operacionais inicialmente, a gente teve uma dinâmica bem positiva, contínua entre longo curso versus cabotagem, basicamente o que vai para outros lugares que não a costa brasileira, e cabotagem é o transporte entre portos brasileiros, então claramente mais beneficiário para ela o longo curso, está aí uma considerável melhoria do handling versus transbordo. Transbordo basicamente troca de um barco para o outro, o handling quando entra em armazém e é mexido ali pelo porto e por aí vai, então a gente acaba tendo um ganho maior na operação de handling versus transbordo, que é só a mudança de um barco para o outro. Geralmente quando chega de longo curso eu troco para um barco de cabotagem e ele segue. Movimentação de containers com um pouco mais de informação na tela para o pause, aí o Tecum Santos com evolução ali no market share, o Teve e logística na sequência, o Teve de veículos, dali também no porto de Santos, só para informação novamente. A dinâmica é bem positiva, a gente tem continuidade da evolução da operação. O Dodeu just mostra uma operação indo muito bem, como dito, essa não é a questão aqui, a questão é mais a precificação versus a operação, versus as opções que a gente tem mais contadas, também com operações interessantes, a gente deve ver uma pressão futura se a gente tiver uma manutenção do dólar nesses níveis, dado que torna, como dito, a importação menos competitiva. A gente tem um crescimento de receita líquida year-on-year de 31%, o EBITDA com um crescimento de 39%, que obviamente causa uma melhoria na margem, dado que a margem é medida com EBITDA sobre a receita líquida. Então a gente tem uma margem indo de 39% para 41%, indo aí com uma evolução consideramente consistente, descartando ali a sazonalidade. Lucro líquido continua forte, com um crescimento de 64% versus o mesmo período do ano passado. A operação continua com forte caixa líquida, especialmente pelo follow-on feito em 2020, que foi justamente o momento que a gente aproveitou a tensão toda do follow-on para entrar e fazer aquele investimento. A aceleração em investimentos mais fortes a gente vê ali versus o segundo trimestre de 2022, onde eles estavam um pouquinho mais devagar aqui. A questão relevante aqui, como dito, é o curso de oportunidade, a operação inquestionavelmente vai muito bem, e isso se reflete no preço, agora com um pouco de queda, o que não é um problema, dado que a operação de fato faz por onde, mas coloca a alocação do capital em perspectiva, dada a presença de ativos descasados do preço versus operacional, o arrefecimento do preço aqui por tensão no mercado pode abrir uma porta, o que mantém a operação mais forte ainda no radar. De qualquer forma, isso sempre vinculado a uma avaliação no momento de alocação do dólar, para justamente entender como é que vai ser a perspectiva futura dos resultados, dado que afeta a operação 60 dias depois, 90 dias depois. Mais do que isso, disponibilidade de caixa versus outras operações que podem ser uma possibilidade. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como é um detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, valeu galera, beijão!